Saiu o estudo do BNDES, do governo, com relação ao Plano Nacional de Internet das Coisas, que está para ser publicado até o final do ano, mas existem algumas dúvidas. A principal delas, Internet das Coisas, vai ser serviço de valor adicionado ou vai ser serviço de telecomunicações? É, isso é uma discussão bastante complexa, a gente tem feito essa avaliação dentro do estudo e também em diálogo com a sociedade civil. As empresas têm algumas posições, até divergentes em alguns momentos, mas isso impacta diretamente na forma como o setor vai ser tributado. Depende, se for telecom é ICMS, se for adicionado é ISS. E aí tem toda uma questão de governança e de impacto regulatório, que se for de um jeito a Anatel encara de uma maneira ou não, que a gente precisa tratar. Tem prós e contras em ambos os lados, então o que a gente tem feito é avaliar com a nossa equipe jurídica que cuida da parte de garantia do ecossistema, que a gente possa escolher da melhor maneira possível para tentar viabilizar a tecnologia. Não adianta nada a gente criar um mecanismo que a gente não tem controle, onde precisa ter controle, ou que simplesmente o faturamento dela todinho vai para os cofres do governo. Eu acho que é algo que não existe ainda, é uma tecnologia que os serviços praticamente não existem, então o impacto fiscal é praticamente nulo. Então é algo que a gente precisa balancear e a gente está trabalhando dentro do estudo. Outra questão da internet das coisas são os dados. Como lidar, como tratar? Hoje aqui no Anabditi, que se discutiu muito isso, a lei europeia é mais dura, a lei europeia que vai começar a partir de maio de 2018, obriga as empresas a terem um cuidado maior com seus dados. Como é que isso está acontecendo com relação à internet das coisas e à proteção dos dados, e da própria forma de rentabilidade desses dados? Hoje existe um projeto de lei acontecendo dentro do Congresso, a gente tem acompanhado de perto. Acho que a principal mensagem é, algum tipo de proteção de dados pessoais, e aí dados pessoais, existem dados pessoais e dados não pessoais, a gente precisa dar algum tipo de tratamento. O indivíduo tem que ter o direito de não ser reconhecido, de ser anonimizado, e ter até no limite do direito a que as informações dele não sejam utilizadas, mas só as informações dele. Eu estava citando um exemplo, uma geladeira, monitorar a eficiência energética das geladeiras de determinada marca, e essa marca obter essa informação para melhorar o seu produto, não é um dado pessoal. Mas a partir do momento que a geladeira começa a mandar as informações de que tipo de comida eu tenho consumido na minha geladeira, se eu consumo comida vencida e coisas do tipo, e ela usar essa informação para, sei lá, algum seguro de saúde, alguma coisa do tipo, pode impactar diretamente em mim. Então, aonde está o equilíbrio entre a inovação e a tecnologia e o direito da pessoa de não utilizar aquilo dali? Muita gente pode ser que queira até abrir mão dessa privacidade para ter uma prestação de serviço melhor, mas aquela pessoa que não quer, ela tem que ter, em algum marco legal, em algum mecanismo, o direito de se proteger. Óbvio que isso aí tem limitações, porque o papel aceita qualquer coisa, a legislação aceita qualquer coisa, e a tecnologia é muito disruptiva. Você vê recentemente, agora, o caso do Uber e dos taxistas, a tecnologia é tão rápida que você tenta regulamentar de uma maneira, mas, de repente, o rio corre para o caminho de menor resistência, a tecnologia escapa para o outro caminho. Então, é preciso pensar, precisamos manter os modelos de negócio, principalmente na internet das coisas, onde o grande volume de dinheiro vai estar no uso dos dados, no processamento, no Big Data, inteligência artificial em cima desses dados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir que o indivíduo seja protegido quando ele quiser ser protegido. Acho que esse é o grande desafio. A gente tem acompanhado, não só lá em relação à internet das coisas, mas também no departamento que cuida da estratégia brasileira para a transformação digital, da doutora Miriam Wimmer, ele também está acompanhando de perto, porque isso transborda, não é só tecnológico, é na vida pessoal das pessoas, no padrão de navegação do indivíduo, não é só na internet das coisas. Então, é preciso cautela, mas é preciso também pensar na inovação, senão a gente cria barreiras. Quer dizer, o Brasil não pode ficar sem uma lei de proteção de dados pessoais e ela precisa sair o quanto antes? Com certeza. Independente se ela vai ser mais restritiva ou menos restritiva, é fundamental existir uma lei de proteção de dados pessoais, até para que os investimentos aconteçam no país. Muitas empresas que trabalham nessa indústria de dados, de database, de Big Data, elas querem trazer processamentos de dados globais para o Brasil, mas enquanto não tiver uma regra clara para elas poderem seguir e apresentarem para os seus tomadores de decisão que o Brasil é um país que existem regras com perenidade, com longo prazo, eles não vão conseguir convencer suas matrizes para eles trazerem esses investimentos para cá. Então, independente se ela vai ser mais restritiva ou não, a existência de uma lei que dê esse regramento para a proteção de dados pessoais é fundamental. Obrigado.